Rirei, rirei, rirei Vai querer ir pra trás Ele quando riria demais Ele quer ir pra trás Awww! Papa! Papa, Papa, Papa! Ah! Ah! Awww! 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 Hey! Awww! Awww! Baba! Oh, Bella! Fruit salad. Yummy, yummy. Hot potato, hot potato. Ah, puteira, puteira, oh! Aqui, Pietro, oh! É, oh! 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 Here! Oh! 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 Risos 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 Não, 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 não.